Coisa boa, né? E agora presta muita atenção porque o Parque Bela Vista vai esquentar nesse fim de semana, tá? É o evento de aniversário do Iaí Deu Samba com atrações nacionais. Quem tá ao vivo agora, tá com chininha, é Priscila Pires. Priscila, minha irmã. Aquela fofoca que a gente tava falando no carro, eu peguei um agora, depois que a gente falou ali no carro, eu peguei, depois do programa eu te falo. Me fala aí como é que vai ser esse show aí com essa galera do samba. Olha, você adora me dar esse título de fofoqueira, viu? Quem é fofoqueira aqui é você. Olha só, vamos falar de música, né? Vou deixar fofocar pra lá, depois você me conta. Olha, o parque aqui, a Arena, o Parque Santiago já tá aqui sendo montado já, viu, Alex? A galera que vem conferir, não se preocupe, ó, o chão tá aí todo preparado pra você quiser vir com o seu saltinho plataforma, dá pra usar, mas a gente vai conversar com ele, né? Chininha. Ele é chininha, né? Porque veio da China não, viu, Alex? É porque tem o olho puxadinho mesmo, veio pra essa edição aí o primeiro aniversário do E Aí, Deu Samba, né? Prazer ter recebido você aqui. Imagina, prazer é meu. Um abraço, Alex, o carioca mais baiano do Brasil. Pô, estou de volta aqui em Salvador, a última vez foi em dezembro e já cheguei na boa. E aí, Deu Samba, primeiro aniversário, né? Edição de primeiro aniversário. A Arena já tá aqui, ó. Quando eu vejo uma Arena sendo montada desse jeito, eu prefiro curtir do que cantar, né? Mas vambora, vamos cantar aqueles sucessos que machucam o coração. Você agora tá seguindo carreira solo, né? Como é que tá esse show agora? O que é que a galera que vem participar aqui, vem curtir e vai conferir? Uma coisa que a galera sempre pede, músicas que fazem parte da minha carreira, não somente agora em carreira solo, né? Do nosso sentimento, da época da dupla Chininha e Príncipe. Então, podem ficar tranquilos. Não vai faltar aquelas da antiga. Então, cante uma música aí da antiga pra gente já sofrer um pouquinho, vai? Da antiga? Dó maior, dó maior. Coisa de pele, beijo na boca, fazendo loucura, tirando a roupa. No meio da rua, sem ter hora e nem lugar. Por amar você, eu joguei tudo pro alto e até fugi de casa. Por amar você, fiz loucura, larguei tudo sem pensar em nada. Eu briguei com os meus pais, com o meu melhor amigo. Que tentou me dizer que a sua intenção era brincar comigo. Olha, Alex, amanhã vai ser assim, viu? A partir das três horas da tarde, vai ter também Chininha, Pique Novo e atrações locais. E você de casa, pode vir, né? Venha, venha, venha com força. Vamos encerrar com mais um pouquinho de música? Vamos. Da época da dupla agora, hein? Justiceiro. Fazer justiça com o meu próprio corpo Fazer mais gostoso que a primeira vez Se ele descobrir, ele vai ficar louco Imaginando tudo que a gente fez Vai ser na cama dele, vai ser na varanda No horário que ele sai pra trabalhar Vamos dar o troco na mesma moeda Enganar o bobo que quis te enganar E as mulheres Porque a mulher traída tem que se vingar É nesse clima romântico que eu entrego pra você aí no estúdio, Alex. E aí E aí Obrigado.